Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer separador para copos de gatinho. Você vai surpreender toda a família com essa novidade na mesa. Então vem, que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer esse trabalho eu estou utilizando dois fios. Esse daqui é um barroco número 6 e esse daqui é o fio Lina da Pinguim. Ele tem um brilho bem bonito, mas você pode substituir pelo fio de sua preferência. Vou usar uma agulha de crochê, uma tesoura e uma fita métrica. Nós vamos começar com o anel mágico. Então deixa a sua agulha aqui do ladinho. Passa o fio aqui na frente da mão, de baixo para cima. Passa por trás. E aqui na frente de novo cruzando, formando esse X. Segura aqui com o seu dedo no centro do X. Vira e põe aqui o fio de baixo do seu dedinho. Pega a agulha, passa por baixo do primeiro fio e por cima do segundo, trazendo ele aqui para frente e virando o gancho. Agora a gente vira aqui a mão e a gente pega esse fio aqui e passa aqui dentro dessa argolinha que se formou. Então você pega aqui esse fio e passa aqui por dentro. Assim a gente já faz o nosso anel mágico. Agora eu faço duas correntes. E eu vou fazer pontos altos aqui no meu anel. E eu vou, esse fiozinho menor, eu deixo ele junto com esse outro fio. Vou fazer os pontos altos em cima desses dois fios. Então eu dou a laçada, insiro minha agulha no anel mágico e trago esse fio aqui, aqui para frente. Ficando com três laçadas. Dou uma laçada, tiro duas. Dou uma laçada e tiro duas. Eu vou fazer isso, esse ponto alto, contando com essas três correntinhas, serão 12 pontos altos. Então aqui eu já tenho dois, vou fazer mais dez pontos altos. Já estou com os 12 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. E eu vou fechar agora esse anel, puxando esse fio menor aqui. Agora vamos fazer o fechamento aqui da carreira para começar a próxima. Eu venho aqui, aqui estão as correntinhas iniciais, e aqui tem essa correntinha aqui na parte de cima do ponto. Eu vou inserir minha agulha aqui, pegando essas duas alcinhas aqui de cima. Trago esse fio aqui para frente e tiro. Eu fiz um ponto baixíssimo. Agora eu dou altura aqui e tiro minha agulha. No próximo ponto, né, aqui para o lado, eu venho de trás para frente com a agulha e trago essa laçada aqui lá para trás. E no mesmo ponto, eu vou inserir minha agulha, trazer o fio maior aqui para frente, ficando com duas laçadas na agulha. Dou uma laçada e tiro essas duas e faço uma correntinha. Assim já é o primeiro ponto, né, dessa próxima carreira. Nessa próxima carreira, nós também vamos fazer os pontos altos, mas terão aumentos. Em cada ponto de base, que é esse Vzinho, né, essas duas laçadinhas que tem em cima da carreira, na parte superior aqui, né, aqui é você olhando de frente o ponto. Assim, você olhando de cima. Tem essas laçadinhas aqui. É, cada laçadinha dessa, cada V que tem aqui, é um ponto de base. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos. Então, aqui eu já tenho um, vou fazer mais um no mesmo lugar, fazendo um aumento. Ó, são dois pontos para o mesmo ponto de base. Aqui no próximo, faço mais dois. Um e dois. No próximo, a mesma coisa. Serão dois. E assim, a gente vai fazer por toda a carreira. Dois pontos altos para cada ponto de base. Então, se tem doze pontos altos na primeira carreira, na segunda terão vinte e quatro. Porque são dois para cada um. Então, eu dei a volta toda, fazendo sempre dois pontos para cada ponto de base. E aqui, chegou no último. Esse último aqui, com esse fechamento que eu faço, ficam umas laçadinhas aqui na frente, ó. Duas laçadinhas aqui na frente. E aqui, atrás, é aquele V que fica em cima do ponto. Para fazer esses dois pontos altos, eu vou pegar essas laçadas na frente, tá? Que daí fica bem visível o fechamento. Então, eu dou a laçada. Insiro aqui, ó, minha agulha pegando só esses fios da frente. E vou fazer os pontos altos aqui. São dois pontos altos novamente. E agora, eu vou fazer o mesmo fechamento. Insiro aqui em cima, ó, pegando nessas duas laçadinhas que ficam em cima do ponto do primeiro da carreira. Trago esse fio aqui pra frente e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Aumento a laçada. Venho nesse próximo. Levo esse fio lá pra trás. Regulo aqui pra diminuir um pouquinho essa altura da laçada. E venho no mesmo ponto de base que eu levei lá pra trás esse fio. Eu insiro minha agulha de novo aqui. Trazendo esse fio pra frente, ficando com essas duas alças na agulha. Dou a laçada, tiro e faço uma corrente. Que já é o primeiro ponto dessa terceira carreira. Nessa carreira, será também feita de pontos altos. E terão aumentos. Porém, agora, eles são intercalados. Serão um ponto, né, de base aqui. Eu vou fazer um aumento e no próximo um sozinho. Um aumento e um sozinho. Por toda a carreira. Então, você dá a laçada. Aqui no mesmo ponto de base, você faz um aumento, né? Aqui ficaram dois pontos pro mesmo ponto de base. No próximo, você faz um sozinho. No próximo, um aumento. E assim por toda a carreira. Novamente, cheguei no fim da carreira, fazendo, né, alternando os aumentos e pontos sozinhos. E aqui, eu cheguei no último ponto. Novamente, eu vou pegar só esses fiozinhos aqui da frente do ponto. Pra ficar bem perfeito o fechamento. E aqui, vai ser um ponto só. Porque ele tá, ó, aqui tem dois, aqui tem dois. Então, no meio, vai ser um sozinho. E eu já cheguei do tamanho do círculo que eu quero pro meu trabalho. Então, ó, ele ficou com 11 centímetros de diâmetro. Agora, eu vou cortar o meu fio com um espaço aqui pra arrematar, depois. Vou tirar esse fio aqui. Insiro minha agulha aqui, pegando o primeiro V da carreira, né? Da parte superior da carreira. Levo esse fio lá pra trás. E aqui, da onde ele veio, ele vai voltar. Então, insiro minha agulha aqui e trago ele de volta pra cá. Agora, eu vou arrematar esses dois fios aqui, que é do começo, do trabalho e do fim. Pra daí, começar a fazer os detalhes. Então, eu já arrematei. E agora, eu vou pegar esse novo fio. Se você quiser, você pode fazer com o mesmo filtro. Então, pra começar, eu vou pegar esse novo fio e vou fazer um nó inicial. Aumento um pouco a laçada. Venho aqui, em qualquer ponto desses aqui da última carreira, pegando as duas alcinhas de cima. E trago essa laçada aqui pra frente. Agora, eu vou fazer uma corrente. Que vai valer como um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou inserir minha agulha, pegando novamente as duas alcinhas. Já vou arrematar esse fiozinho aqui junto. E vou fazer aqui, nesse ponto, dois pontos baixos. Então, eu trago aqui o fio, fico com duas laçadas. Dou uma laçada e tiro. E no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, nesse primeiro, ficou uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. E aqui, nesse segundo ponto, são dois pontos baixos. Nesse próximo, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo, dois pontos baixos. E no próximo, um só. Agora, eu vou virar meu trabalho. Aqui, é o primeiro ponto de base. Lembrando que cada V desses é um ponto. Aqui, é o primeiro ponto de base. Eu venho no segundo, fazendo um ponto baixo. Pegando as duas alcinhas de cima. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, eu pego as duas alcinhas que tem em cima do ponto. E faço um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo no próximo. E eu vou, essa carreira, fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Chegamos aqui, ó. Aqui, é um ponto. E aqui, é aquela correntinha. A gente só vai até aqui, tá? Então, a gente vem aqui, nesse último. E faz um ponto baixo. Então, eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Então, eu diminui. Porque aqui embaixo, são sete. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, essa correntinha vale o primeiro. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente virou. E a gente diminuiu um do lado de cá. E um do lado de cá. Porque a gente não fez a correntinha. E começamos a fazer os pontos baixos no segundo ponto de base. Então, aqui já foi uma diminuição. E aqui também. Então, aqui ficaram um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Agora, eu vou virar meu trabalho novamente. Venho aqui no segundo ponto de base. Aqui é o primeiro. Venho no segundo. E faço um ponto baixo. Venho no próximo. Faço um ponto baixo. Aqui também. E aqui, um último ponto baixo. Então, nessa carreira, a gente fez um, dois, três, quatro pontos baixos. Vira o trabalho. Não venho aqui no primeiro ponto de base. Venho no segundo. Ó. Aqui é o primeiro ponto de base. Aqui é o segundo. Venho nesse segundo. pegando as duas alcinhas e faço um ponto baixo. Venho aqui. No próximo, faço mais um ponto baixo. E aqui, no último, faço um ponto baixo. Aqui ficaram três pontos baixos. Viro o meu trabalho novamente. Não venho no primeiro ponto de base. que é esse daqui. Venho no segundo. E faço um ponto baixo. E aqui, nesse último, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz nessa carreira, dois pontos baixos. Viro novamente. E nessa carreira aqui, eu vou fazer só um ponto baixo. Ok? Então, assim, eu terminei a orelha. Mas aqui, eu tô do lado avesso. Eu tenho que virar o trabalho, né? Pra continuar. Então, eu vou virar novamente. E eu vou contornar esse lado aqui da orelha. Fazendo alguns pontos baixíssimos aqui. Então, eu venho aqui, bem delicadamente. Pegando em alguns fiozinhos aqui. Bem devagarzinho. Com bastante capricho e cuidado. E eu vou contornar esse lado da orelha. Até chegar lá na base da orelhinha. Na parte azul do trabalho. Pega sempre uma alcinha só aqui de fio. Pra ficar bem delicadinho. Esses pontos baixíssimos. Tô chegando aqui na base. E aqui, onde eu comecei, ó. Aqui já é a base, né? Aqui, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um espaço pra começar a próxima orelhinha. Fazendo pontos baixíssimos. Assim, já dá um acabamento legal aqui na frente do círculo. Aqui já é o primeiro, né? Que eu fiz aqui bem na base. Vou fazer mais um, dois, três pontos baixíssimos. Então, contando com esse primeiro, são quatro, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Nesse próximo ponto, ó, esse fiozinho aqui a gente arremata depois. Nesse próximo ponto, eu vou fazer agora aqueles pontos baixos. Igual como eu fiz aqui. Começando com um ponto baixo. Então, eu insiro minha agulha, faço um ponto baixo. Aqui nesse próximo, eu vou fazer dois pontos baixos. Um e dois no mesmo lugar. No próximo, eu vou fazer um só. No próximo, dois. No mesmo ponto de base. E aqui, por último, um ponto. Completando sete pontos baixos. Pode conferir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou virar meu trabalho. Não venho nesse primeiro ponto de base. Venho aqui no segundo. E faço um ponto baixo. Faço mais um. No próximo ponto. E no próximo. E no próximo. E no próximo. Completando cinco. Nessa segunda carreira. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalho. Não faço aqui no primeiro. Venho no segundo. Insiro. Faço ponto baixo. E vou fazer nos próximos pontos também. Nessa carreira aqui, são... Um, dois, três, quatro. Viro o meu trabalho. Não faço no primeiro ponto. Venho no segundo. Insiro. Faço um ponto baixo. No próximo. E no próximo. Nessa carreira, foram três pontos baixos. Viro novamente. Não faço no primeiro. Faço no segundo. Nessa carreira, serão... Dois pontos baixos. Viro novamente. E aqui, vou fazer um ponto baixo só. Terminei mais uma orelhinha. Mas eu tô na parte do verso, tá? Então, eu vou voltar lá pra frente. Virando o meu trabalho. E agora, eu vou contornar essa lateral aqui da orelhinha, até chegar aqui na base, fazendo pontos baixíssimos. Pegando aqui uma... Um fiozinho só, olha. De uma maneira bem delicada. Até chegar ali na parte azul, naquela base do círculo azul. Quando você faz esses pontos baixíssimos, pega só um fiozinho aqui da lateral, tá? Daí, fica bem delicadinho. E aqui, cheguei na base, faço um ponto baixíssimo também. Então, eu terminei as duas orelhinhas. Agora, com as duas orelhinhas concluídas, eu vou escolher aqui a posição do rabo do gato. Eu escolhi esse ponto aqui e eu marquei. Você pode marcar com um fiozinho também, ou se não quiser marcar, só ir acompanhando aqui, até chegar à altura da localização do rabo que você quer fazer. Então, até chegar aqui, eu vou fazer pontos baixos. Pontos baixos não, pontos baixíssimos. Então, eu insiro aqui em cada pontinho desse e faço um ponto baixíssimo, olha. Pra dar o acabamento nesse círculo. Lembrando que você não pode puxar, deixar muito apertado esses pontos baixíssimos, senão ele vai curvar. Tá? Então, deixa bem soltinho. E você vai lá até chegar ali na... Aonde você acha que fica bom o ramo, tá? Vou contar já aqui quantos pontos que eu fiz até chegar, ó. Cheguei aqui. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos baixíssimos, tá? E agora, eu vou fazer dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fiz as dez correntes, já posso tirar aqui o marcador. E agora, nessa primeira corrente, a primeira correntinha aqui, eu vou ignorar ela. Eu venho na segunda corrente e faço um ponto baixo. Venho na próxima e faço um ponto baixo. Venho na próxima, faço um ponto baixo. Venho na próxima, faço um ponto baixo. Nesse daqui, eu vou fazer dois pontos baixos. No mesmo ponto de base, na mesma corrente. Faço no próximo, um ponto baixo. E no próximo, também vou fazer dois pontos baixos. Na mesma corrente. Agora, sobraram duas correntes aqui. Vou fazer um ponto baixo pra cada corrente. E cheguei aqui no próximo ponto, ó, aqui onde a gente parou. Venho aqui nesse próximo. E faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, ó, o rabinho já está pronto. E agora, eu vou chegar aqui e vou fazer todos esses pontos baixíssimos. Até chegar aqui, onde eu vou mostrar como que eu faço o acabamento. Então, vamos lá. Venho aqui, ó, em cada ponto desse. E faço um ponto baixíssimo. Lembrando, pra deixar bem soltinho esses pontos baixíssimos. Então, eu cheguei aqui. E aqui, eu vou fazer o acabamento já emendando aqui com esse ponto. Então, eu vou cortar o fio, deixando espaço pro acabamento, né? Ó, arremata ali. Tiro. Venho aqui, pegando essas duas correntinhas, essas duas alças, né? Essas duas alcinhas aqui. E levo esse fio pra lá. E agora, eu venho daqui de trás, passando aqui pelos dois fios azuis. E eu vou colocar minha agulha daqui onde esse fio saiu. Olha lá, ó. Ele saiu daqui. No mesmo lugar onde eu coloquei a agulha. E vou trazer esse fio aqui, novamente, pra cá. Então, da onde ele saiu, ele vai voltar. Pronto. Assim, o acabamento fica bem bonito aqui. Daí, eu venho aqui e escondo esses dois fios, arrematando eles. Vou pegar uma agulha menor pra facilitar aqui. Passando aqui por alguns fiozinhos. Vou arrematar eles na parte desse fio com a mesma cor. Vai ficar bem delicado aqui o arremate também. Então, eu trouxe esse pra cá. E esse daqui eu vou trazer pro mesmo lugar. Daí, eu faço um nozinho ali. E entre esses dois fios da mesma cor. Agora, eu faço um nozinho. Sem puxar, pra não deformar a peça. E agora, eu vou cortar aqui. E esses fiozinhos que sobraram, eu escondo aqui, novamente. Pronto. E assim, nós terminamos o nosso aparador de copos de gatinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me deixar um comentário, me contando o que vocês acharam. E o seu like também. Até a próxima aula. Beijo! Tchau! Tchau!